Fala seus mal acabado, tudo bom? Foi anunciada essa terceira semana, na terceira semana de setembro de 2021 a Haudiu TR300 A moto aguardada aí pelos jaqueiros comedor de jaca do Brasil o pessoal que gosta de moto custom inclusive eu faço parte desse grupo a gente estava aguardando, inclusive em julho se não me engano junho ou julho eu lancei um vídeo comentando da patente dessa moto e finalmente foi apresentada pela Haudiu China nesta terceira semana de setembro a Haudiu TR300 que eu estou mostrando agora para vocês e galera surpreendeu porque uma coisa você vê um 3D que foi apresentado lá no vídeo de julho e agora você está vendo aí uma imagem na realidade eu não vou passar o vídeo para não dar problemas de direitos autorais eu estou passando só as imagens mas se vocês quiserem assistir os vídeos tem já no canal oficial da Haudiu do Brasil e claro vocês devem assistir convido todos vocês a assistir também a resenha no canal do meu amigo Bill Motoka e do meu amigo Daniel Beni, canal Moto Diário então vão lá eu sempre estou pegando essas informações nesses dois canais e aqui eu vou fazer a minha resenha, o meu comentário mas eu quero convidá-los aí a se inscrever nesses dois canais e eu quero, eu assisti o canal do, tanto do Bill quanto do Dan mas o do Dan eu morri de rir gente morri de rir porque ele ficou fazendo um comparativo com a Meteor e toda vez que ele está montado a Meteor eu toco aquela flautinha lá o Dan, um beijo viu, Bill um beijo, obrigado aí pela... o Bill que gentilmente ele passou o vídeo para o Dan e o Bill é demais, o Bill está sempre ajudando a gente então um beijo para os dois, meus dois queridos amigos do coração Daniel Beni, Moto Diário e Gabriel Bil Motoka do canal Gabriel Bil Motoka gente, eu vou fazer agora essa resenha aqui e eu quero mostrar para vocês aí a minha opinião em relação à TR-300 que lembrem, foi anunciada para a China ainda não foi lançada mundialmente, tá? então, essa primeira impressão que eu estou tendo aqui é de uma moto com uma mistura muito, muito bem feita e assim, de muito bom gosto entre o clássico e o contemporâneo, né? o novo e a gente vê uma rabeta clássica uma moto bichoque, né? suspensão bichoque e com a frente já com o farol aí, vamos chamar um farol tipo diamante e já com a cara mais contemporânea então metade da moto, vamos dizer aí a parte da frente ela é contemporânea e a metade da moto, da parte do meio para trás vamos fazer uma comparação assim é uma moto mais clássica rodas de liga leve e aí acredito que sejam pneus tubulas isso é muito bom chega de câmara, eu não aguento mais ô Royal Enfield, tá na hora de trocar essa josta, né? colocar, mesmo roda raiada coloca aí pneus tubulas, né? e tem outros detalhes que a Raul Ju vai apresentar nessa moto e que eu vi alguns pequenos detalhes que vocês vão entender que essa moto ela vai chegar muito bem refinada e a gente vê aí um banco dividido, né? mas acredito que isso não cause mesmo ele sendo bipartido mas eu acho que ele não será desconfortável muito pelo contrário já já eu vou mostrar os detalhes e também vou falar da ficha técnica mas antes disso quero mostrar não, antes disso eu quero pedir que você já deixa logo o like pô galera, deixa logo o like aí se você gostar do conteúdo também se você gostar aqui do meu canal se você já é inscrito já ativa logo esse sininho desgraçado pra que o demônio do robô do Yutoba ele entenda que isso aqui é o pior canal do YouTube tá bom? e vamos lá gente, deixa eu falar antes de continuar o meu comentário a ficha técnica dessa moto que é de 298 cm³ de cilindrada 29.2 cavalos e 2,8 kgfm de torque eu não vou falar qual a velocidade em que RPM esses parâmetros entram porque realmente eu ainda não peguei a ficha técnica mas nesses dois canais que eu falei eles comentam tanto o Bill quanto o Moto Diário vão lá e assistam que tem essas informações mais depuradas o que eu posso dizer pra vocês é que tá, na minha opinião tá legal eu acho que podia ser um pouquinho mais de cavalaria podia entregar um pouquinho mais eu sei que Moto Custom não é o foco né mas lembrem-se que esse mesmo motor que é um motor bicilíndrico refrigerado a água em paralelo não é bicilíndrico paralelo refrigerado a água ele também está na realidade o mesmo Powertrain ele tá na DR300 que foi lançada dois anos lá na China então poxa poderia ser aí um motor de pouco mais se bem seria legal se ela tivesse pelo menos aí uns 35 cavalos porque já que esse motor ele vai ser usado e abusado em diversas motos da Hauju mas 29,2 cavalos tá bem melhor do que muita moto aqui do Brasil principalmente das binárias tá bem legal 2,8 kgfm de torque também tá bem legal e não tô reclamando tá gente só tô eu só acho que podia ter um pouquinho mais de cavalaria sendo que é o mesmo motor aí compartilhado com a DR300 e com uma outra moto aí que eu vou fazer vídeo também mas vou passar agora pra algumas outras partes do vídeo tá aqui um detalhe do tanque Born to Ride Cruiser cara tá muito legal o acabamento da TR300 tá aí detalhes do motor preto fosco que é a tendência hoje no mercado tanque muito bonito se não me engano esse tanque aí tem uma capacidade aí entre 14 e 15 litros eu não tenho essa ficha técnica confirmada mas não deve vir menos de 13 litros ok eu acho que ela fica entre 14 e 15 litros mas não virá com menos de 13 litros o que é muito bom porque essa moto aí vai dar pra você fazer um rolezinho maior aí banco bipartido que eu vou mostrar agora tá aí o banco bipartido com detalhes na costura em vermelho muito bonito não acho que seja desconfortável até pro carona mesmo achei bem legal ABS em dois canais nas duas rodas tanto na traseira quanto na dianteira e o detalhe que eu quero falar pra vocês que eu disse que a Raudiu ela vai trazer uma moto bem refinada é exatamente o freio esse freio aí essa mesma marca ela também está embarcada em algumas motos da Suzuki então pensem comigo motos da Suzuki de baixa cilindrada elas eram fabricadas pela Raudiu Raudiu é a subsidiária da Suzuki na China e vocês sabem que as motos tanto as motos que foram lançadas aqui no Brasil eu vou falar de motos de baixa cilindrada Intruda 125 o Bergman a própria Inazuma e outras que estão aí no mundo como a própria Vestron 250 elas são motos extremamente duráveis muito boas de qualidade e a gente está vendo uma marca de freio muito boa e a gente podem esperar uma moto de extrema qualidade o que a Raudiu promete é uma moto com LED com lâmpadas LED eu não sei se ela vai vir completamente com LED se ela vai ser realmente full LED mas pelo que eu li é que ela vai ter LED tanto nos piscas quanto na lanterna traseira e no farol dianteiro que eu estou mostrando agora com essa luz aí com o LED DRL a luz diurna dá para entrar dá para perceber o detalhe também dos piscas a moto está linda galera está linda eu entendo que a Raudiu ela conseguiu fazer uma e lembrando o farol em LED a Raudiu ela conseguiu fazer uma moto muito bem equilibrada para quem gosta do novo do contemporâneo e para quem quer uma moto com cara de moto vocês sabem que eu gosto de moto com farol redondo e não ficou aquela coisa esdrúxula que geralmente o picolé de chuchu faz que fica muito estranho eles conseguiram fazer uma moto muito bem equilibrada e de muito bom gosto eu não sei se algumas alguns acessórios apresentados neste vídeo de apresentação da Raudiu se eles estarão se serão acessórios a parte ou se serão peças aí vendidas a parte como acessório ou de série é isso que eu quis dizer então não sei se esse protetor de motor por exemplo ele vai ser vendido eu não achei ele muito eficiente não tá galera eu não gosto dessas barras assim eu acho muito perigoso deveria ter um protetor de motor convencional mesmo que a gente vê nas Harley e nas outras motos custom mas enfim eu espero que até empresas aqui no Brasil no futuro consigam desenvolver melhor eu acho melhor do que esse aparelho aí esse acessório que eu não sei se virar de série ou se será vendido a parte outro detalhe que eu achei lindo foi isso aqui esse defletor de enfeite tá galera é um enfeite mesmo que vai acima do painel e o painel show a parte painel completíssimo dá pra gente perceber que o painel é bem completo vai ter marcador de marcha vai ter RPM completo tá gente o painel completo do jeito que a gente quer só não sei se ele vai ter realmente um computador de bordo espero que sim tá espero e a gente vê o escapamento enfim a ponteira é daquele jeito convencional mesmo não tem muita não tem o que dizer muito em relação a ponteira eu vou adiantar aqui o vídeo pra mostrar alguns detalhes e aqui a gente tem um detalhe do painel que dá pra gente ter uma ideia da distribuição como é que vai ser câmbio RPM velocidade tem o trip combustível né enfim deixa eu mostrar mais alguns detalhes eu não infelizmente eu não vou mostrar o vídeo tá eu não vou passar o vídeo outra coisa legal que a gente vê que é um acessório e eu achei lindo a bolha né essa bolha aqui esse parabrisa que eu achei super super bem adequado pra pra o design do farol ficou muito bem encaixado ficou lindo gente tá acessório deve ser um acessório original e também os alforges rígidos que são maiores o que eu entendo aí é que são maiores do que os da Master Ride com certeza e a gente vê também o Sissi Bar e aí mostrando aqui no final a moto por completo com os acessórios sugeridos pela Hauju e a gente vê aqui as malas laterais os alforges laterais rígidos não esperem uma coisa grande tá gente eu acredito que seja um pouco maior do que a Master Ride ou talvez até igual e aí a gente vê até o encaixe bem parecido capaz de ser igual da Master Ride tá gente isso é um porta-luva bem pequenininho da Master Ride é pequeno tá gente eu espero que seja um pouco maior a gente vê um Sissi Bar gente a moto ela tá muito linda pedaleira você percebe que a pedaleira tá mais avançada né dá pra perceber isso deixa eu ver se tem uma foto aqui do do cara montado nela não, não tem ele montado assim já tem tem aqui aqui você vê que a pedaleira é um pouco mais avançada então vai dar uma pilotagem no estilo Custom Cruiser bem legal a moto tá linda galera tá linda tá linda ABS nos dois canais roda de liga leve LED panel completo achei lindo aqui essa esse defletor ornou muito bem a Raul Ju mandando muito bem com essa moto aí com essa TR300 eu não esperava de verdade gente que eles lançassem essa moto ainda em 2021 então palmas pra Raul Ju lembrando que essa moto foi lançada na China né foi lançada na China e aí vem o meu posicionamento final em relação a essa moto e aí tio Chico quando eu sei que vocês estão aí doidos pra perguntar quando é que você acha que essa josta vem pro Brasil galera eu acho que vamos lá existem algumas situações aí que a gente tem que pensar eu quero ser positivista esse vídeo aqui eu quero ser positivista tá porque se eu for na pegada que eu tô hoje eu vou eu vou dar dois cenários primeiro cenário vamos pensar no cenário negativo tá pra depois a gente fechar o vídeo com algo bem positivista cenário negativo e que vocês tem que refletir comigo tá não adianta a gente ficar pensando ah porque vai dar jeito a Raul Ju vai trazer mesmo a Raul Ju através da JTZ vai trazer mas é o seguinte a JTZ ela tá comprometida a trazer as Onts pra cá pro Brasil e essa vinda das motos das Onts não vai sair barato é galera barato porque há um investimento da JTZ pra trazer essas motos pra cá não pense que a JTZ a a a Raul Ju da China fala ah pega aí as motos consignadas aí se você vender aí no Brasil tá de boa aí você manda o dinheiro pra cá não é assim não gente não é assim não a JTZ tem que importar essas motos o custo todo é da JTZ da operação JTZ então a gente tá falando de traslado aí você tem os os o transporte marítimo que é caríssimo você tem o valor por moto você tem os impostos aqui no Brasil que é o que destrói completamente a iniciativa de empresas como a Raul Ju de trazer uma moto dessa de ter trazido até mesmo a DR300 pra cá então a questão dos impostos é que vai impactar muito então há um problema um problema não não vamos dizer que é um problema há uma questão de que a a JTZ anunciou inclusive mês passado em agosto quando anunciou o início o lançamento da Master Ride que no segundo semestre de 2022 eles trariam a grande novidade eles não falaram que era a Zontes mas deu pra entender porque eles colocaram a silhueta das motos isso foi muito legal eu confio na na equipe da da JTZ eles não não brincam em serviço quando eles anunciam eles realmente vão trazer e o próprio o próprio o próprio o Biu Motoka já tá falando isso aí desde o ano passado ele tem ele tem fontes lá eu também tenho mas o Biu é um cara que conversa bastante com o pessoal da JTZ e ele garantiu pra mim não tio Chico vem e eu disse não vem mas eu sempre confiei no Biu então o Biu tava certo as Ontes virá através da JTZ mas vamos imaginar essa operação vai ter que trazer as motos das Ontes isso é custo pra JTZ e agora com a vinda da TR300 é mais um custo pra vir pra cá é legal pra gente é muito legal mas a gente tem que entender se a JTZ vai ter bala na agulha pra trazer mais uma moto que virá cara será que eles vão ter bala na agulha pra trazer mais uma mais um modelo além dos três modelos propostos que as Ontes virar as Ontes virar com três modelos o modelo R o modelo T e o modelo V que parece com a Diável a R é a Naked e a T é a Crossover vamos chamar de Trail vamos chamar de Crossover a Crossover da Zontes e todas elas com motor 310 inclusive mais potente do que esse aí lembrando que o motor Zontes é 310 é 313 se não me engano cilindrada centímetros cúbicos e 34 cavalos além de toda tecnologia embarcada da Zontes que vocês já conhecem já viram aqui no canal mas é o seguinte e aí será que a JTZ vai ter bala na agulha para trazer mais um modelo para ser lançado no segundo semestre de 2022 aí a gente vai ter que torcer e lembrem-se teremos Salão Duas Rodas em 2022 e inshallah que esse salão ele seja com pessoas que dê tudo certo e acho que foi uma questão até estratégica legal do Salão Duas Rodas ter adiado para 2022 para que as pessoas possam curtir esse evento gente é um saco você ter um evento digital é legal você ir lá montar na moto tocar o brasileiro é assim ele gosta de tocar de sentir de rodar é legal de ter aquela participação presencial isso é importante então vamos torcer que a JTZ traga esse é o cenário pessimista o cenário positivo é que a JTZ já podia saber disso desse lançamento eu já saberia claro porque a própria Raoju já podia ter anunciado e eles estavam já aguardando esse anúncio mas eles não podiam afirmar isso por questões de confidencialidade na vez que eles lançaram a Master Ride eles não poderiam dizer antes mesmo da própria Raoju China que haveria um lançamento da TR então por questões de confidencialidade eles não podiam informar isso porque a Master Ride foi lançada no Brasil em agosto e agora em setembro foi anunciada a TR então por questões de confidencialidade eles não podiam dizer isso então pode ser que a própria Raoju do Brasil já soubesse desse lançamento e já está pronta preparada para trazer essa moto aí no primeiro ou no segundo semestre de 2022 o que eu torço muito torço muito faço bato palmas não duvide se eu ficar se eu não ficar não fizer xixi nas calças para rodar nessa moto e até mesmo pegar uma dessas porque lembrando que meu patrocinador Guimarães Motos é Raoju Kinko, Raoju e Suzuki e eu vou ter acesso a essa moto com certeza e eu ficaria muito feliz de vê-la ainda em 2022 outro ponto que a gente tem que pensar é na competitividade a própria Royal Enfield trouxe a Meteoro 350 e chegará agora em breve a Classic 350 então são dois modelos clássicos Custom Cruiser já aqui no Brasil e vocês já perceberam que a Royal fez o grande switch fez a grande mudança a gente ficou pelo menos uma década sem motos Cruiser expressivas a gente teve algumas motos Cruiser de baixa cilindrada lembrando essa moto de baixa cilindrada não é média nem alta de baixa mas a gente teve a Dafra trouxe algumas motos mas infelizmente essas marcas elas ficam oscilando então a Dafra trouxe a Horizon 250 mas depois tirou de linha e não disse porquê outras marcas também mas as motos somem então a gente não a gente não tem muita segurança não teve nesses últimos 10 anos ou quase 20 podemos até falar isso quase 20 anos agora com a vinda da da Meteor vocês perceberam que há um interesse na indústria um revival nas motos custom e que sim o brasileiro ele se interessa por motos custom até me surpreendi com isso porque eu achava que era um modelo de moto um estilo de motocicleta que o brasileiro não queria mais mas está aí comprovado ainda bem que essa TR300 foi anunciada e eu acho que a minha torcida é que ela venha até o segundo semestre de 2022 para que ela entre na competição com a Meteor 350 e a Classic 350 tá lembrando essa moto aí dá de lavada nas Royal Winfield primeiro pela cavalaria segundo pelo peso essa moto ela vai ser mais leve eu não tenho agora o peso certo mas eu sei mais ou menos o peso lembrando que uma Meteor 350 pesa quase 200 quilos tá quase 200 quilos ela toda carregada com todos os fluidos essa moto ela vai ser mais leve ela vai ter 29 cavalos e uma curiosidade o torque é o mesmo tá o torque tanto da Meteor 350 quanto da TR300 é de 2,8 kg uma força metro mas a cavalaria da da TR300 ela tem 9 cavalos a mais gente 9 cavalos a mais pra essa categoria de baixa cilindrada é muita coisa é muita coisa muita mesmo quando você estiver pilotando uma TR300 e você logo depois for pilotar uma Meteor 350 é perceptível ainda mais as duas tendo a mesma cavalaria então vai ser perceptível a potência dessa TR300 provavelmente ela vai chegar facilmente a 140 km por hora não vai ter problema de de pré-detonação nem nada do tipo nem limitação como tem na Meteor pra poder evitar a pré-detonação e mais problemas porque a própria Raul Ju já tá aqui no Brasil há muitos anos né a Suzuki já importa motos o pessoal da Raul Ju já conhece o esquema do Brasil em relação a combustível pré-detonação então o pessoal da Raul Ju já é bem safo em relação a estequiometria da nossa gasolina né mas que venha a TR300 a Royal Enfield que se prepare e eu espero né fechando positivamente eu espero que a Raul Ju do Brasil que a JTZ traga esta moto num preço competitivo não adianta trazer uma moto dessas 10 mil reais mais cara do que uma Meteor não adianta tá não adianta se vocês da Raul Ju Brasil né JTZ trouxerem ela num preço competitivo vocês vão voltar ao terceiro lugar que vocês tinham antes na época da Chopper Road 150 tá bom quero saber o comentário de vocês e aí será que essa moto vai ser a destruidora da Meteor 350 será será que a a Royal Enfield é pra ficar com medinho mas uma coisa é boa o mercado das Custom tá voltando um beijo pra vocês e até amanhã